Vamos lá, seja bem-vinda a mais um vídeo nessa rotina de um minuto, que eu tenho pra falar um minuto, a Vivi tem um minuto pra falar da rotina dela, como que foi o dia dela nessa segunda-feira. Agora são... 19h50, 7h50min da noite. Vamos lá. Oi, gente. Eu começo, um minuto, põe aí. Peraí, foi. Hoje eu tô indignado, porque a Vivi me falou pra mim, Gu, vai antes lá no mercado, pra não deixar final de semana, que é a semana de Páscoa, vai antes e dá uma olhada e já compra o bacalhau. Pessoal, vai comprar bacalhau como? Um quilo, um quilo, pelo menos aqui na cidade de Londrina, não vou falar o nome do mercado, lógico. Quase 150 reais, tudo bem que é o bacalhau, né? Mas um quilo, se for fazer pra mim, pra Vivi, pra mãe dela e pra Beth, um quilo, às vezes não dá. Mas a Beth não vem sexta. Não vem sexta-feira? Então vai ser pra três, um quilo. Dá. 150 conta. Não. Aí eu vou, vou comprar, lógico, vou comprar um ovinho pra Vivi. Ovinho mais barato, 90 conta. Então 150 com 90, mais a batata, mais o molho, mais a Coca-Cola ali, vai dar uns 400 pau. Aí a gente vai conversar, eu vou conversar com a Vivi, qual que ela quer, se ela quer o ovo ou o bacalhau. O meu tempo deu, eu tô indignada com isso aí, muito caro, muito caro aqui em Londrina. Deu. Vai! E eu acho que eu não quero é nada, porque eu tô só o potinho. Gente, hoje eu fui trabalhar, ontem eu comi um monte, comi um monte, comi um monte, ontem eu fui trabalhar, hoje eu fui trabalhar na correria e tal, aí o Gustavo fomos correr e fui pesar. O Gustavo perdeu um quilo, de ontem pra hoje. Tudo bem, gente, comi um monte, é, quanto tempo ainda tem? Ih, tem tempo ainda. É, e eu, de ontem pra hoje, mentira. De sábado pra hoje, verdade. Ganhei um quilo. Eu tava com 60 e pouquinho, quase 60 redondinho. Mas come um doce! Como? Eu não compro. E aí eu fui pra 60 e 950, 61, né? Essa é a sua rotina. Essa é a minha rotina de hoje. Então eu fui trabalhar, depois eu fui correr e agora eu vou comer de novo. É isso. E a noite vai comer doce, que eu tenho certeza. Ah, um petacinho, né? Deu. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado pelos comentários aí que tá tendo. E é isso aí. Hoje foi a nossa rotina aí. A minha foi de ficar indignada. A minha foi uma rotina só do peso, foi tranquilo. Não aconteceu nada de diferente. Mas aguardo o próximo vídeo. Amanhã tem mais, terça-feira, da rotina de terça-feira. Tem dia que vai ter coisa, bastante coisa pra acontecer. Tem dia que não vai ter nada. Não é o maior da rotina de cada um, né? Valeu, beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.